Turminha, hoje a gente vai fazer o Bruto andar pra valer, de verdade, com acelerador, com tudo que a gente tem direito aqui. Já tenho o sistema pra regular marcha lenta, o afogador, vou bolar o acelerador aqui, assoalho, tudo no capricho mesmo, é a família Buscapé né, a família Buscapé é misturado com o carro dos Frings, então vou fazer o seguinte, eu vou pôr isso aqui ó, vou pôr esse negócio aqui, já vou prender esse cabo de aço aqui, eu piso aqui, acelero lá, isso aqui eu já prendo ele aqui na coluna de direção, prendo ele aqui ó, pra mim poder controlar, volante e os pedal, tá tudo na mão, nós já vamos funcionar o Bruto já já, eu só vou ter que projetar o seguinte aqui ó, pegar como se fosse um pedaço de guidão mesmo aqui ó, um toquinho de ferro, e eu soldo aqui um pedacinho de ferro, alguma coisa, encaixa ele aqui e aperta, daí já tem um acelerador aqui. Bom, primeira coisa, eu vou pôr dois pontinhos de solda aqui nessa lata aqui, já tem um espaço bom pra mim apoiar meus pés aqui ó, então vou soldar aqui e aqui e aqui, aí ele não sai mais. desligou, acelerou, regulou a marcha lenta, desligou, beleza. tá frio, tá frio, tá, esse aqui também, onde é que a gente podia pôr não, ele amarrou aqui ó. Tinha que prender em algum lugar pra não cair direito hein, prender ele aqui mesmo, passa um fio por baixo dele, quer ver? pronto ó, nunca mais, não sai mais daqui não. Ixi, pode ter no deserto do Mad Max lá que não sai mais daqui não. Esse carro tá parecendo do Mad Max mesmo, tudo emendado. Agora acelerador, agora a gente vai fazer a parte mais principal do negócio. Apesar que o acelerador, você ainda ia saber, onde é que é o começo da aceleração. Por qualquer coisa a gente puxa um pouco se precisar. Pega a chave ela ali, não vai mesmo. A perca aqui, papai ó. A perca aqui, papai ó. Não, não, não. Não escapa. A perca do Mad Max. Não, aí não vai escapar porque eu já, já fiz um, um teste aí já. E aí ó. Não, é aqui ó. Pode apertar. Aí, tá bom fio ó. Agora pega uma chave de fenda pra mim. Deixa eu, deixa eu, deixa eu sentar aqui, papai ó. Olha essas coisas aqui. Olha essas coisas aqui. Olha. Sensacional. Tá parecendo... É o professor Pardal Pouro, né? Não, sensacional. Esse troço aí, o que que é isso aí? É uma coisa de bicicleta. É um breque de bicicleta. Não, sensacional. Abreagem. Abreagem. A الشikö. Vai vendo? O abril. A diversão. Vai vendo que o mais bonzinho aqui baba né? Regula. Aqui ó. É porque aqui eu vou trabalhar só aqui né. Dá uma aceleradinha, quando estiver descendo o morro, já vem aqui. Oitado ficou bom! O nosso óleo ficou bem distribuído, bem confortável. Não tem, se tivesse mais um banco você ia comigo aqui, Bianca. Não, vou sozinho, não é perigoso. Bom, agora, trazer a caminhonetona aqui e fazer o bicho roncar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Frio. Fique demais. Passou no teste. Dá um pouco de medo porque está tudo meio pendurado, despreparado. É a hora que estiver tudo arrumadinho. A única coisa que eu fico meio apreensivo é o motor tem torque demais. O acelerador ali é sensível. Você rela o pé e o bicho já dá até medo. Eu até consegui colocar uma segunda, subir no morro. Descendo eu coloquei segunda, mas não pisei no acelerador. Então você viu que o próprio motor segurou, ele até brecou. Ele estava embalado, a hora que eu tirei o pé da embreagem ele brecou e foi devagarzinho. Eu não sei se dá para ver na filmagem aí, mas perfeito. A direção perfeita, o freio está bom. O freio você não precisa nem fazer muita força para brecar. Aquela hora que eu dei uma pisada travou as duas rodas ou não? Só uma? Não reparei. Também não reparei. Só essa que travou, né? Essa é a marca aqui. É, eu acho que é a de lá que não está. É. Deixa eu ver se está quente ou tão gorda. A gelada. A gelada. Mas também nem ideia, foi só uma. Quase que eu nem precisei usar o freio, porque o motor ele segura muito o peso. Você vê um motor desse aqui que segura um caminhão com 10 toneladas em cima numa ladeira. Se usar o freio motor então, nossa, segura muito mais. O motor a diesel ele é muito, sem aceleração, ele é muito preso. Por isso que ele acaba segurando o veículo inteiro, né? Isso daqui deve pesar o quê? Não pesa uma tonelada, acho que tudo. Isso daqui não pesa uma tonelada. Ele está andando, olha. Ele quer ir, olha. É, sombra seca está levando. Já passeou, fica quietinho aí. Já passeou. Agora é só a hora que tiver com a casca em cima. Turminha, saiu o primeiro vídeo da Brasiliana lá no canal do Tony Mac. Provavelmente a gente vai gravando os vídeos, mas o dele saiu ontem. Então, quem quiser ver é esse vídeo aqui, olha. Os links dos parceiros, dos patrocinadores, está tudo aqui na descrição. Loja do Mecânico, Boxer Solda, Paulão Funileiro, Tony Mac, Retifica Base, está tudo aqui na descrição. Quem precisar de qualquer coisa, de uma Retifica para motor, Paulão Funileiro, Tony Mac, meus patrocinadores, está sempre aqui na descrição do vídeo. Tá jóia, turminha? E o vídeo do Tony Mac corre lá, que está o primeiro da Brasiliana lá. Que ele já apresentou ontem. Não tenho certeza. Eu estou gravando esse vídeo agora, então eu vou falando as coisas aqui. Mas eu só vou ter certeza quando o vídeo estiver no ar e quando eu conferir lá no canal do Gui também. Então, mas provavelmente é tudo isso que eu estou falando mesmo. Tá certo? Bom, turminha, então é isso aí. Amanhã eu já começo a montar a coluna de direção da Branquinha. E quero ver se amanhã vai ter serviço de torno, quase certeza. E eu já vou botar para quebrar aqui, já deixar esse volante no lugar, já a coluna, tudo perfeitinho, os mancal. Bom, vocês vão ver no vídeo aí, tá bom? Então é isso aí, turminha. Não esquece de seguir o Instagram, arroba Leandro Torneiro. Segue eu lá, quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!